Vou fazer aqui a baguete, eu vou fritar o alho, gente, no lanchinho da noite. Apesar que agora é seis horas, mas eu vou deixar elas todas prontas e depois eu só coloco no forno, né? Com queijo, assim, vou mostrar pra vocês, uma delícia, ó. Gente, ó, coloquei já uma calça de pijama mais quentinha, porque tá muito frio. Liguei o aquecedor da calça pra ficar bem quentinho. E eu vou mostrar pra vocês como eu faço. Ó, uma delícia. Ó aqui, gente, tô cortando o pão. Aqui eu já tô fritando o alho, ó, bem fritinho, pra passar no pão e depois colocar no forno. Aqui, coloquei em papel alumínio pra pôr o pão. Deixei aqui o alho bem fritinho e vou passar no pão um por um, assim, ó. Ai, fica tão bom, gente. Aí, depois eu coloco um pouquinho de óleo, de azeite de oliva. Eu vou fazer aqui, gente, eu já venho e mostro tudinho pra vocês. Meus amores. Resolvi fazer uns aperitivos, uma jantinha diferente hoje. Ó, vamos comer linguiça, salsicha, na verdade, né, de porco. Aqui é mussarela fresca com tomate, orégano e óleo, o azeite de oliva. E aqui eu vou colocar no forno, tá? Vamos ter sobremesas tortinhas. E fiz um copinho aqui de marshmallow, que é uma delícia. Ai, fiquei com vontade de fazer alguma coisinha diferente hoje, né? Pra sair do tradicional, pão, pão, pão. Então, resolvi fazer uma coisinha diferente. Prontinho, meus amores, terminei o nosso lanchinho, ó. Vou mostrar pra vocês. Mas hoje eu fiquei com vontade de fazer uma mesa bem bonita pra minha família. E vou mostrar agora tudinho pra vocês. Aqui eu fiz um pão de alho, bem gostoso, com azeite de oliva. Ali tem uns docinhos, pão. Aqui eu fiz uma mesinha de frios. Salsicha de porco. E aqui essa, essa mussarela fresca. Ai, gente, assim ficou minha mesa, bem bonitinho. Olha que fofa, ó. Não tô comemorando nada, mas fiz com todo o meu coração pra minha família. Bom, gente, é isso aí. Já tá noite aqui, agora é sete horas da noite da segunda-feira. Amanhã é terça e eu venho de novo aqui com vocês, tá? Ah, gente, o vídeo de hoje, de segunda, ficou em duas partes. Porque realmente ficou muito longo, né? Então eu tive que dividir a parte 1 e a parte 2, tá? E amanhã eu volto de novo. Um beijo no coração de todos. Se inscrevam no canal, dá aquela curtidinha pra mim, tá bom? Um beijo e até amanhã. Tchau!